Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala aqui com vocês é o Igor Galera, dá uma olhada ali ó, Franklin, dentro do submarino, certo? E galera, como é de costume, vocês já conhecem, é o seguinte, eu vou tonar esse submarino aqui até o talo, molecada Se liga, olha só, é... eu já tentei aqui mexer nas cores dele, infelizmente, a gente não consegue fazer nada Ele sempre fica amarelo, a gente consegue mexer apenas nas... em algumas coisinhas que tem em volta dele Então é o seguinte, eu não vou nem perder tempo, certo? E eu vou mesmo é andar com ele aqui, tunadaço, que eu já tunei, inclusive, é só andar agora, beleza? Vamos lá? Olha isso É até difícil de controlar cara, de tão rápido... não, não é difícil não, na verdade é impossível controlar ele Porque ele vai andar... ele sempre anda pra baixo E é muito rápido mesmo Olha isso Ele fica dando volta, olha isso, ó Muito sinistro cara Olha aí Sinistro pra caramba Bom, a gente consegue fazer, ele dá aquele boostzão pra frente É... cara, só tem que achar um lugar aqui Que a gente consiga mirar Pra ele não... Ah! Ir pro fundo do mar, né cara? Olha isso, é muito rápido Vou até dar uma diminuída aqui Pera aí galera, vamos lá Bem galera, olha só, tô aqui Já mudei pra 75 Mas não adiantou muita coisa não Ele continua indo pra baixo É muito forte, é muito... É muito rápido E ele acaba sempre indo pra baixo Vamos trocar aqui pro... vamos trocar aqui pra 100 Pra vocês verem aqui de novo como é que fica Fica impossível, olha Acelerou, ele vai pra baixo, fica dando volta, ó Tá vendo? Muito sinistro, muito rápido Olha Vai Yeah Muito rápido, muito sinistro Vamos mudar aqui pra zero Pra vocês verem como é o normal Assim, é o normal Olha aí Devagarzão, certo? Agora vamos notá-lo de novo Ó Tá vendo? Aí ele fica assim, ó, doidão, ó É rápido demais Aí ele fica meio louco Eu tô descendo cada vez mais, olha aí A gente sempre consegue fazer isso aqui, galera Olha só Dá aquele nosso dash velho conhecido de vocês Que vocês já sabem que se eu quiser Eu boto esse submarino aqui pra ser um avião, inclusive Olha Olha isso aqui, ó Em primeira pessoa ainda, moleque Olha aí, ó O único problema é que ele... Esse primeira pessoa Não funciona em nenhum veículo se eu tiver embaixo d'água Certo? Bem, eu tô voando pra caramba aqui Tô lá no céu Vamos olhar aqui isso aqui por dentro Olha aí, ó Maneiro, né? É o seguinte, olha só Olha aí, ó Vocês tão vendo que eu tô voando, né? Com o troço, ó Se eu sair daqui, ó Ó Tô no céu E é por isso que eu tô conseguindo ver Aqui em primeira pessoa Porque o... Vocês viram lá no vídeo do Cargoplane? Que entrou na água, sai do modo primeira pessoa Deve ser alguma limitação Ou sei lá Não pensaram nisso É... Mas não é possível ficar em primeira pessoa dentro d'água Olha aqui Tô aqui, ó Olha só, cara Muito maneiro, cara Olha aí Tudo bem que ele não tá... Ah Caiu na água, saiu Tá vendo? Vamos de novo Vamos subir Vamos lá Ah Cara, muito maneiro Olha isso, cara Muito maneiro mesmo Muito irado Olha isso É Tem que ficar saindo d'água pra vir a primeira pessoa aqui Vamos tentar de novo Tenta de novo aí Vambora Embica Tem que embicar isso, marido Pronto, embicou Beleza Vamos lá Vamos, 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 vamos Já tô no fim do mundo não, né? Ainda não, né? Espero que não Vamos lá Vamos voar aqui um pouquinho Vambora, 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 vambora Devo estar muito alto agora, hein? Vamos ver Vamos lá Tô no céu Olha aí Maneiro, né, galera? Olha os detalhes, cara Impressionante Olha a porta aqui Certo? Cara, impressionante, cara Pra que a Rockstar desenhou isso aqui, cara? Que, 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 que Na verdade eu não sei se esse Não Isso aqui os modders só pegaram e colocaram a câmera aqui de dentro mesmo Isso aqui com certeza foi desenhado pela Rockstar Olha aí Cai na água, né? Vamos de novo Sobe Eita porra Vambica, embica, embica, embica Sobe Olha isso, cara Que loucura, cara Olha isso, cara Voar com o submarino Maneiro demais, né, galera? Muito legal Muito legal mesmo Olha aí Bem, galera É isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Essa mexida que a gente deu aqui no submarino E vendo como é por dentro aqui o O nosso querido Submarino Então, galera É isso aí Se vocês gostaram Não esqueçam de dar like aqui no vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Se ainda não forem inscritos, galera E Também sempre bom Aí Sobe Opa, calma aí Eu quero ver isso Desce Ih, arrebenta Vai Vai Mata Enfim Galera, então é isso aí Se inscrevam no canal Dê like aqui no vídeo E Galera É Tô sempre trazendo vídeo aqui pra vocês Desse tipo de coisa aqui Se vocês gostaram Se vocês gostam Não esqueçam de deixar nos comentários Beleza? E dá uma olhada também na descrição do vídeo aqui Que tem várias coisas interessantes Como o canal dos Outros Piratas E o link pra redes sociais aqui Do nosso canalzinho Beleza? Muito obrigado mais uma vez Por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau